Fala pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Enquanto lá em Hollywood, se você disser assim, tem vaga pra interpretar um super herói, a fila fica enorme e de super celebridades, né de celebridade querendo ascensão não, viu? É de super celebridade se estapeando por um personagem de quadrinho, tem celebridade fazendo docinho pra dizer assim, ah meu contrato tá acabando e eu não sei se eu quero continuar, se eu quero voltar e interpretar um super herói não. Ah, fala sério cara, fala sério. Mas ó, eu, sabe quem sou eu, né? Antonioni Rodrigues. E eu estou aqui para levar você por uma órbita de diversão, informação e muita interatividade. E como é que você faz a interatividade deste programa? Simplesmente pelas redes sociais, porque já que a gente funciona na internet, a gente precisa do seu feedback e também do seu like. É, porque aqui embaixo, se você tá vendo pelo YouTube, aqui embaixo no YouTube, tem um negocinho assim, ó, que é um negocinho para você dar o seu like se você gostou do vídeo. E isso é super importante. Aqui em cima tem um botãozinho vermelho com o nome inscreva-se. Aí você pega e se inscreve e isso faz muita diferença para o nosso canal. E se você fez a inscrição e compartilhou, a gente recebe aqui o seu nomezinho e eu vou dizer e agradecer. Como, por exemplo, o Santiago Junqueira, a Keila Lima, o Toy Chica and Chica, Toy Chica and Chica, Toy Chica and Chica, bem legal, né? A Mega, já falei do Mega Meninas outros dias. Deixa eu ver. A Yasmin, Maica também já falei. Não quero repetir pessoas. O Edson Ferreira, a Sara Félix, a Daniele Vitor, o Grupo Interno da Qualidade UN, não sei o que é isso, mas muito obrigado, e o Mega Craft Games. Muito obrigado a todos vocês que estão, além de se inscrevendo, compartilhando nosso trabalho. E se você quer fazer contato conosco e conversar conosco, é só entrar no Facebook. Tem a página do Facebook que vai estar na descrição. Tem também o perfil do Facebook que também vai estar na descrição. E também na descrição vai estar o meu Instagram, onde você pode me seguir e eu seguir vocês, e a gente fazer aquela identificação de fotos legal, né? Aquela coisinha de dedinho, biquinho, pose bully, que a mulher bota aqui a mão na costela e a outra bota assim, aí fica o meu bully, né? Mas agora vamos falar dessa questão que eu falei, né? de Hollywood e atores que estão com, sei lá, fazendo, eu acho que é fazendo charminha, fazendo doce e tal. Eu tô falando de nada mais, nada menos do que o Chris Evans. É, Capitão América, Guerra Civil, tá chegando aí. E ele disse, né, que tava muito triste, cara, porque tá se despedindo do personagem, depois de Guerra Civil só tem mais um filme, que é o Vingadores Guerra Infinita, e não sabe como tá se sentindo, aquela coisa que fez aquele drama. Aí ele falou o seguinte, sobre o final das gravações de Capitão América, Guerra Civil. É amedrontador pensar que estou acabando. A sensação de ter terminado Guerra Civil é pensando, ok, só falta mais um. Foi boa, mas se parece muito com o ensino médio. Enquanto a gente tá lá, só pensa em terminar e seguir sua vida. Mas quando esse momento começa a chegar, você percebe que não está pronto. Pois é, cara, ele tava doido pra terminar as gravações e tal. E daqui a pouco, quando se viu no fim delas, está começando a ter saudade. E também quando viu a fila de atores que pode ter ali, querendo substituí-lo, né? Vamos ser sinceros, né? Vamos olhar direitinho também o outro lado da coisa. Mas depois ele pegou e voltou atrás e disse assim, Ouça, se a Marvel me quiser, ela terá. Disse Evans. Eu nunca tive esse tipo de relação, digo. E eu costumava entrar no set e pensar, será que este filme vai ser terrível? A Marvel não para de fazer bons filmes. Eles fazem isso até dormindo. Eles têm bons atores, produtores e roteiristas incríveis. E é como estar em um playground. Você se diverte a todo momento. É o Chris Evans, cara. Ele tá muito eufórico com essa parada. E eu tô achando que o medo que ele tá é de ser descartado pela Marvel e tal. Ele quer realmente fazer. Mas tá fazendo aquela coisa, Ah, se me chamar eu vou. Mas se não me chamar, também não tem problema não. Aquela coisa assim, Vem na minha casa. Ah, não tô com vontade não. Mas você tá insistindo tanto, né? Que eu vou. Aí ele continuou dizendo Que é interessante. No começo eu estava bem receoso de entrar nisso. Eu teria sido bem idiota se não tivesse feito isso. Já imaginou? Eu nunca teria me perdoado. Claro, cara. Simplesmente. No cinema, a cara do Capitão América é a dele e acabou. Por mais que muitas pessoas gostem da interpretação dele, por mais que outros fãs não gostem, Mas a cara que marcou o produto Capitão América foi a dele. Agora acabou-se. Acabou a história. É como aconteceu com o Daniel Radcliffe com o Harry Potter. Quando se fala Harry Potter, ultimamente, A grande maioria das pessoas pensam no rosto do Daniel. E isso aconteceu com o Chris Evans. Mas e você? O que é que você acha? Você acha que o Chris Evans tá falando a verdade? Que ele tá com saudade? Ou ele tá fazendo aquele docinho e tal? Porque você sabe, ele também não sabe quais serão os planos da Marvel Para depois de Vingadores, Guerra Infinita. E ninguém sabe também que a Marvel não falou nada ainda. Mas até Guerra Infinita sabe-se que todo aquele elenco de Vingadores ainda se mantém. Já foi cogitado, inclusive, o corte do Townie Jr. Por conta de pedir um cachê astronômico. Mas até agora, nada realmente, de fato, se sabe. E você? Qual a sua opinião sobre os atores serem mudados? Ou se você acha que deveriam os atores serem mudados? Ou se os atores continuariam os mesmos? Que é pra não prejudicar tanto a imagem do personagem. Porque você viu aí, por exemplo, que já vamos pro terceiro Homem-Aranha. E agora ele vai entrar justamente na... Se juntar aí aos Vingadores e tal. E que também tem um problema sério. Porque se aquela foto que foi divulgada é oficial, cadê o Homem-Aranha? Cadê o Homem-Aranha na Guerra Civil? Mas tudo bem, tudo bem. Vamos esperando por aí mais notícias. Quando a gente tiver, a gente traz aqui. Porque vocês sabem, é só a notícia bater que a gente traz direitinho pra vocês. Não tem hora, não tem minuto, não tem local, não tem segundo, não tem nada. É só você ficar ligadinho. E eu fui. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto